No Coqueirão já foi implantado a educação sexual na Igreja. Quando meus filhos me perguntam hoje como foi o início da minha vida pastoral, sempre digo que foi muito atrapalhada. Na faculdade de teologia recebemos uma sólida introdução nos pensamentos de Lutero e na doutrina da justificação. Ao lado disso a gente também foi bafejado por noções elementares de psicologia, sociologia, música e educação sexual. Essas ciências exerceram uma grande tentação sobre nós formandos, porque eram assuntos mais práticos para o aconselhamento. Fomos soltos sobre as paróquias. Naquele tempo meu pai, um velho missionário aposentado, observava tudo de longe. Certo dia recebeu a visita de uma paroquiana de um dos meus colegas, cuja bandeira especial tinha sido o controle de natalidade, motivado por um medo ideológico de um mundo superpovoado. A pergunta sobre a situação na paróquia dela, ela respondeu, lá em casa os pastores disseram que cada família deve ter somente dois filhos e na sede da paróquia do Coquerales já foi implantado. coitada, coitada, ela não tinha entendido nada. Também eu estive imbuído da boa intenção de ajudar, somente ajudar. Pensei em fazer isso por ocasião da inscrição dos noivos para o casamento, um acabado curso de noivos, coisa de que cada pastor sonhava quando olhava para a concorrência católica. Já não dava para fazer. A paróquia se compunha de doze comunidades, espalhadas por seis municípios. Eu então teria de tratar caso por caso. Eu nem sabia direito onde começar. Resolvi dividir a tarefa com minha mulher. Depois das formalidades da inscrição, cada um de nós se reunia em separado com o noivo, respectivamente a noiva. Eu tentei aplicar alguns conhecimentos de educação sexual e de controlo de natalidade. O moço me deixou falando, sozinho. Durante uns vinte minutos, a certa altura bocejou. Eu então tentei envolvê-lo num diálogo, perguntando se ele tinha alguma pergunta. Sim, respondeu. No dia do casamento, a noiva entra do lado direito ou do lado esquerdo do noivo na igreja. Então era essa a maior preocupação do noivo. Meu esforço de instruí-lo não passava de uma arrogância de novato. Em outra ocasião, tentei aconselhar outro noivo numa comunidade rural. Ele tinha engravidado uma moça com o mesmo sobrenome. Queria marcar a cerimônia de casamento, depois das formalidades. Lamentei que minha mulher não estivesse presente para assumir a moça. Em todo caso, eu iria fazer a minha parte. Conduzi a conversa de forma a dar algumas explicações sobre métodos de controle de natalidade. Isso me pareceu necessário diante do casamento com sanguíneo. na exigüidade do tempo deu só para falar da camisinha. Admirado, percebi que o futuro pai já estava conhecendo a camisa de vento, nome com que eu a tinha conhecido na minha juventude. A designação correta é camisa de Venus. O nome vem daquela deusa mitológica do amor e da beleza. Diante da face iluminada de alguém conhecedor do assunto, perguntei de passagem. Parece que você conhece a camisinha. Vocês já usaram? Não, eu uso com as outras, foi a resposta. Eu vi que estava perdendo minhas belas palavras. Isso e mais outras observações sobre o comportamento sexual de jovens e adultos na área rural deram um fim na minha curta carreira de conselheiro sexual. Eu próprio mal tinha saído do período de juventude e da nascente sexualidade que ainda estava procurando o seu lugar, mal tinha vencido o período da masturbação, recém-casado, a gente só tinha lido alguma coisa sobre o assunto e eu já queria servir uma comida mal cozida. Depois dessas primeiras tentativas pouco edificantes, resolvi estreitar a minha frente de batalha. Eu iria me preocupar apenas do assunto que eu tinha aprendido no banco escolar e na escola da vida de fé, como conseguir um Deus misericordioso. Com o correr dos anos também me acautelei sempre mais contra a tentação da previsão do futuro. Ela veio da feitiçaria, mesmo quando travestida de escatologia cristã ou de visão profética. justa, pleipa e teinem leis, diziam os nossos antepassados alemães, sapateiro fica com as suas formas. Para o sapateiro não ficar bem querer dar uma de marceneiro, nem para o alfaiate dar uma de ferreiro, nem ao motorista dar uma de professor, nem ao pastor dar uma de médico ou de psicólogo ou de agricultor. Hoje em dia está sendo investido muito esforço para ensinar a educação sexual ou dar informação sobre drogas nas escolas. Eu tenho minhas dúvidas se esse esforço não conduz muito mais para a tentação do que para a salvação das crianças e jovens. Em vez disso, os professores deveriam muito mais ficar com as suas formas e ensinar aos alunos a ler, escrever e calcular. No fim, as crianças aprendem de tudo, só não o que precisam para passar de ano. Não sei de onde vem a presunção de educadores que acham que qualquer discurso sobre educação sexual ou prevenção de drogas tem algum efeito. O exemplo educa e também deseduca muito mais do que mil discursos sem compromisso pessoal. Um educador ou uma educadora, disciplinados, marido, respectivamente mulher, de uma só mulher ou um só marido, cumpridores das suas promessas e também ameaças, abstemios de fumo, de álcool e de palavras inúteis, respeitosos com outro sexo, vão alcançar um grande resultado, também com poucas palavras ou até sem palavra explícita alguma. Quando moças e moços, depois de completarem sua formação e garantirem o próprio sustento e quando estão para se casar precisam de informações objetivas sobre sexualidade, vão poder procurá-las sem que lhes façam mal. Enquanto, em termos de sexualidade, tudo o que vem antes do tempo não passa de adultério. Infelizmente, o nosso mundo está todo confuso. Há sempre menos exemplos nos quais a nossa juventude se pode espelhar. A gente até já passa vergonha quando conta que está casado com a mesma mulher há mais de 40 anos, enquanto cada um só quer sempre mais os seus direitos e não quer saber de um compromisso e coerência no casamento e na profissão. Não sei onde vamos parar. Não sei onde vamos parar.